Pessoal, 2019 ficou marcado por grandes avanços na questão ambiental aqui na cidade de São Paulo. No começo do ano, levei ao prefeito Bruno Covas e ele aceitou assinar o Compromisso Global da Nova Economia do Plástico, o maior plano de ação para combater a poluição causada pelo plástico no planeta. Esse compromisso foi criado pela ONU Meio Ambiente e pela Fundação Ellen MacArthur. Isso coloca São Paulo junto a outras cidades do mundo que se preocupam com o consumo consciente e com a questão ambiental. Além disso, conseguimos aprovar duas leis muito importantes para São Paulo. A proibição do fornecimento de canudos plásticos e a proibição de fornecimento dos plásticos de uso único. Esses dois projetos ajudarão São Paulo a ficar com menos lixo nas ruas e em nossos rios, fazendo com que a cidade fique mais limpa e trazendo mais saúde à nossa população. Legenda Adriana Zanotto